Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 ó Na família Camargo lá, gente do céu Duas pessoas achou muito errado o que a Vanessa fez Aniversário da criança, fez festa Com a mãe daquele jeito Aí, é... Aí vocês vão falar assim, o que que tem, né Glaucia? Porque ela melhorou tudo É, gente, ela melhorou, ela saiu de lá Foi pra festa, né, do neto Mas tem uma coisa, né Ela fez tudo, ela planejou tudinho Essa festa, ela já tinha planejado os docinhos Ela já tinha planejado tudo Então quer dizer que se a Azilu continuasse internada Fosse uma coisa mais grave Ela ia fazer, sim, o aniversário do menino Entendeu? Então aí você fala assim Ai, Glaucia, mas ela foi, saiu do hospital e foi Foi! Ainda bem que ela saiu do hospital e foi Agora, se a coisa fosse mais grave E ela tivesse que ficar mais tempo no hospital Aí o que que ia acontecer? Eles iam festar lá E a Azilu internada no hospital e a amante lá A Vanessa, gente, essa menina, eu vou te falar pra vocês uma coisa Essa menina parece que ela tem um... não sei não, viu? Essa menina parece que tem um trem na vida dela Que ela parece o pai, né? Igualzinho o pai Como é que sai a cópia desse jeito, hein? A diferença é que é mulher, né? Aí, gente, o que que acontece? Eu tava falando pra vocês Então, se a Azilu tivesse ficado mais no hospital A festa ia acontecer do mesmo jeito Porque já tinha encomendado tantos bem casados Encomendado tanta coisa Já tava tudo arrumado, gente Então quer dizer que a festa ia ser feita assim mesmo com a Azilu doente Porque a mãezinha, né? A mãe da Vanessa, né? Que é a amante, a Zona Graciele Ela foi convidada de cheio Por que que essa menina, essa Vanessa Ela tem o direito de impor Ela tem o direito de impor O direito é todo dela Se a mãe dela já estava aqui no Brasil Ela devia ter, dar prioridade pra mãe dela A Azilu não ia achar ruim, né? Mas isso aí é um papel que ela devia ter feito Né? Ó, eu não vou te convidar não Porque vai ficar um clima ruim Porque minha mãe, tá, vai tá Eu não vou deixar convidar você E o Zezé, então eu não vou? Então não vai Então vai só minha mãe e o Antônio, então Porque eu não quero convidar todo mundo Pra não ficar aquele clima ruim Não A Vanessa foi e chamou a mamãezinha dela Vem mamãe, vê seu neto A festa do seu neto Vem mãezinha Né? Vem mãezinha Né? Aquela beijação, aquela beijação Entre ela e aquela tiazona lá Sabe? É onde as pessoas fazem coisas erradas no mundo Por quê? Porque vira puxa saco Vira É... Jezebel Judas Né? Vira tudo isso aí Mas nesse mundo tem tanta gente esquisita e falsa Que eu vou falar pra vocês, viu? É complicadíssimo Né? Então ontem, antes da amante Azona Graciele ir para o aniversário Né? Ela foi num monte de lugar lá E ficou falando que tinha trânsito Então a todo lugar Aparecer A coisa Fez um vídeo só falando de trânsito Que ela pegou Pra aparecer O que que tem a ver trânsito? Trânsito é uma coisa normal É coisa normal Todo mundo sabe o que que é trânsito Até uma criancinha de dois anos Sabe o que que é trânsito Ai, trânsito é aqui Trânsito ali Trânsito aqui Querendo aparecer Porque ela quando não tem conteúdo Ela gosta de aparecer E ela faz um vídeo de trânsito Né? Outra hora faz um vídeo só de toalha E fica falando bobagem Falando bobeira Né? Outra hora ela não tem conteúdo Né? Ela vai lá e fala Que o Zezé gosta da bunda dela lisinha Que rapa A xereca e tudo Então eu falo pra vocês E a Vanessa gosta de tudo Eu sou igual meu pai Eu arraso Eu sou traidora É Os dois traíram Né? Largou O Marcos Uais Foi chifrudo Mais ou menos uns 10 anos Também, né? Porque essa aí Essa Vanessa aí Ela tava com esse dado aí E ela casada com o Marcos Esse povo é povo traidor Verdadeiro a Jezebel Né, gente? Ô, lasqueira danada E Obrigado.